Oi, Letícia... É isso mesmo pessoal, hoje o assunto aqui no Giro é Mário Júnior do TikTok, o Oi. Porque ele falou pela primeira vez sobre o episódio que ele viveu no pânico na rádio. Muitas pessoas aí julgaram que ele sofreu uma humilhação e ele respondeu pela primeira vez sobre o assunto. Até então ele não tinha falado nada. Vamos ver isso hoje aqui no Giro, mas antes de tudo se você gosta de receber todas as notícias aqui, análises em primeira mão, não se esqueça de clicar no gostei, logo em seguida se inscrever no canal e tocar na sineta das notificações. Porque só cumprindo todos esses passos o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, então vamos direto ao assunto e roda a vinheta. Bom, eu acho que vocês viram o episódio do Mário Júnior no pânico. E foi muito polêmico pessoal, porque muitas pessoas defenderam o pânico, muitas pessoas atacaram o programa. Mas tudo isso por quê? Quando o Samidana, que pra quem não sabe é um economista, falou ali pro Mário Júnior estudar, o Mário ficou com uma... Ele ficou com uma cara, meu. Mas com uma cara que dava vontade de abraçar ele. O bicho fez uma cara de dó, meu. Sério, olha aí a cara que ele fez. Preconceituoso. Olha o preconceito da neidade. Pode ver tudo. Não soube no TikTok. É a opinião dele, respeite. Deixa o menino tá se celebrando, tá com atividades. Eu acho que eu vou continuar no TikTok, mas estude porque... Sim, claro. Mas pode estudar projeção de imagem no TikTok também. Ele é um produtor. Eu sou um poeta que dança, você tem preconceito. Então, pessoal, todo mundo que até então zoava o Mário, tomou as dores do menino, né? Porque realmente aconteceu ali um episódio em que ele ficou desconfortável. Eu acho que é assim, o Pânico é um programa de zoeira, né? Realmente o Samidana errou em falar assim, ah, vai estudar, Mário. Mas ali no Pânico realmente tem diversas opiniões e eu até mesmo gosto de ver o programa para ver certos debates. Então vocês viram ali que no momento que o Samidana estava criticando o Mário, falando assim, ah, vai estudar, eu não acho graça. O Adrílis estava defendendo, falando que não, que ele não precisa estudar, que aquilo já é um trabalho. Porque ele apresentou uma opinião ali que ele não deveria ter, né? Dos velhos costumes. Não aceitando o trabalho na internet como um trabalho. Mário, muita gente hoje em dia tem preconceito realmente em aceitar que um influenciador digital ganha muito bem. Ganha assim como outros famosos. São ricos, né? E o Mário com certeza está conquistando aí uma bufunfinha aí, porque ele já está com mais de um milhão de seguidores, então o bicho está bem de vida. Acredite se quiser, só com esses vídeos, né? Oi, você pode achar chato ou legal, mas uma coisa é fato, deu certo. Ele está famoso. E aí a resposta do Mário em relação a essa situação toda partiu após um comentário do Felipe Neto. E agora eu vou mostrar aí os trechos em que o Felipe Neto fala sobre o Mário e o Mário responde, só que antes eu queria pedir desculpas, porque eu tento fazer uma imitação quando eu estou lendo algum comentário. Por exemplo, eu fiz a imitação do Felipe Neto, falando a fala do Felipe Neto, e uma imitação do Mário, falando a fala do Mário. Eu sei que a imitação está uma bosta, mas olha aí. Pânico é tipo assistir a banheira do Gugu em pleno 2020. Os caras nunca saíram da década de 90. E Mário, 10 anos atrás, fizeram o mesmo comigo. Hoje continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Já a sua história está aberta para ser escrita. Bom, e basicamente o Mário, acredito eu que bem assessorado, né? Ele não falou sobre o pânico diretamente, só que respondendo os tweets do Felipe Neto, agradecendo, ele meio que confirma que realmente ele está gostando desse apoio que estão dando a ele. Para vocês que não repararam nessa mudança, antes dessa polêmica toda, o Mário tinha 700 mil seguidores no Instagram. Agora ele já está com 1 milhão e 200, partindo para 1 milhão e 300. O bicho cresceu pra caramba. Então assim, querendo ou não, essa polêmica favoreceu muito, muito o Mário mesmo. Só o que eu queria deixar claro aqui é que se o Mário não tivesse concordado com toda essa campanha contra o pânico que está acontecendo agora após sua entrevista, ele simplesmente não falaria sobre o assunto ou defenderia o pânico. Mas não, ele não defendeu, ele ficou em silêncio e ainda por cima respondeu e agradeceu um tweet do Felipe Neto o apoiando. Bom, foi isso o vídeo de hoje pessoal, não se esqueça de clicar aqui no gostei, logo em seguida se inscrever no canal e tocar na sineta das notificações, porque só cumprindo todos esses passos, o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, não se esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba Marcavel Oficial, porque lá sempre que tem uma notícia mais imediata, também coisas sobre minha vida, segue lá pessoal, porque lá está muito legal, estou produzindo bastante conteúdo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!